Motoboys de Cajazeiras reivindicaram na manhã desta segunda-feira uma flexibilização no decreto que impõe toque de recolher das 22 às 5 horas da manhã para as cidades que na avaliação epidemiológica estão nas bandeiras vermelha e laranja. A determinação está valendo desde o dia 24 de fevereiro e segue até o dia 10 de março. Damião Silva, mais conhecido como Zé Neguim, pede para que os entregadores dos aplicativos possam ficar trabalhando até meia-noite. Nós estamos buscando hoje uma flexibilização para poder pelo menos liberar a gente, trabalhar pelo menos até meia-noite, porque trabalhando até 10 horas não dá tempo. Está aqui, está vários comerciantes aqui, vários representantes dos delivery de Cajazeiras, pizzaria, hamburgueria, estão todos aqui atrás de mim aqui, todos buscando que o governo do estado pelo menos flexibilize os delivery, porque nós não aglomeramos, nós apenas fazemos as entregas, não tem como um motoboy aglomerar, entendeu? Aí nós estamos buscando isso, é o direito de trabalhar, porque está prejudicando todos os comerciantes noturnos, porque até 10 horas não tem como. 9h30 a PM já começa a notificar todos os entregadores, falando para eles que já encerrassem, porque já começou o toque de recolher. É por isso que eu estou aqui, representando todos os entregadores de Cajazeiras, que são na faixa de mais de 150 motoboys, e estou aqui com todos os comerciantes que estão aqui ao meu lado, que estão precisando pelo menos de um apoio, porque se liberar o delivery, trabalhar até meia-noite, tanto para mim como para eles, vai ser uma grande solução, porque vai gerar mais renda, porque se continuar do jeito que está, vai prejudicar todos os comerciantes, porque eles não vão ter como apurar, nem ter como pagar os seus aluguéis, e nem pagar os seus funcionários, porque nós temos até 9h30 para encerrar, fica difícil para nós, tanto para mim como para os comerciantes de Cajazeiras, nós trabalhamos apenas até 9h30, porque é o prazo que a PM está nos dando. Depois desse novo decreto, vocês tiveram reunião com as autoridades daqui de Cajazeiras? Ainda não, nós estamos procurando conversar com o prefeito, que o prefeito, eu creio que ele tem pelo menos autoridade no município de flexibilizar ou ajudar os comerciantes, porque está prejudicando todos os comerciantes noturnos. Nós estamos falando aqui com o prefeito porque o decreto dele foi revogado, ele aceitou o decreto do governo, do estado. Eu acho que em toda Paraíba, onde está na faixa amarela e vermelha, está sendo prejudicado, porque não tem como a gente, não os comerciantes como a gente que trabalha como delivery, fazer as entregas até 9h30, não tem condição, não tem a mínima condição mesmo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.